Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos bem, com saúde, seus familiares também estejam bem, com saúde, na graça do Senhor Deus, amém? Pessoal, olha o vento que tá aqui ó, o céu tá azul, sem sinal de chuva, olha só, que lindo! Tô aqui molhando na minha hortinha, vim molhar, resolvi de gravar, olha que coisa mais linda que tá a minha hortinha, esses tempos atrás, deu muita seca e aquela lagarta, nossa, eu quase fiquei sem couve, olha só, e daí graças a Deus eu consegui umas mudinhas lá na horta comunitária, olha só aqui, deixa eu mostrar pra vocês o jeito que eles ficam, olha só, tá vendo? Acaba com o pé, se deixar, acaba com o pé, e esses tempos atrás também tava fazendo muito, muito, muito calor, aí não adianta, eu molhava, mas não adiantava nada, fazia muito calor e daí atacava, tá fresquinho aqui até, tô de blusa, mas não tá muito frio não, mas olha só que linda que tá, aí consegui umas mudinhas de couve, olha só que linda, olha bem grandona já, olha, tem vários pés bem grande, aqui a couve, olha a couve manteiga, olha, olha só que linda, a couve manteiga, e eu quero mostrar também pra vocês, o que depois vocês me falam aí no comentário, se vocês conhecem o coentro de folha, eu falei pra Isa do canal Isa's Crochê, ó, chegou alguém ali de moto, olha só como que ele é, aqui tá bem novinho, ó, aqui é bem novinho, aqui, ó, eu vou tentar achar um maiorzinho pra vocês verem, a folha, o jeito da folha, olha aqui a folha, aqui, ó, aqui é o coentro, ó, é outra variedade de coentro, olha, olha que lindo, aqui, olha só, ó, ó minha, olha que coisa mais linda a minha couve, eu quase perdi essa muda, eu quase perdi essa muda, fiquei, consegui, consegui salvar uma mudinha, e tá aqui, ó, e graças a Deus, ela tá conseguindo sobreviver, olha só, que lindo, olha, olha só o branco com verde, que maravilhoso, olha que linda, e vai, vai dar mais mudinha, olha, aqui no pezinho, ó, é uma mudinha, aí daí que tem que deixar crescer pra fazer a mudinha, né, que é só por, é só por galho, que ela, que ela dá a muda, olha, que linda, aqui, ó, olha só o almeirão, olha só que coisa mais linda, agora tá bonito, a plantação ali de tomate, ó, ali na beira do muro, eu coloco ali, porque ali dá mais sombra, ó, e eu já tô colhendo bastante tomatinho, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ó o pé de pimenta, esse pé de pimenta eu não plantei, não, nasceu sozinho, nossa, esses tempos atrás, igual eu falei pra vocês, deu uma seca aqui, pessoal, e um tal de lagarta, nossa, minha horta ficou muito feia, ó a cebolinha, olha que coisa mais linda a cebolinha, bem grossa, olha, olha que linda, aí, nossa, deu um trabalho, tinha que ficar molhando, mas deu muito trabalho, olha, olha que linda a florzinha, ó, e ó a palmeira aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês também, essa palmeira, essa palmeira é de vique, chama, é palmeira de vique mesmo, a batatinha dela, eu plantei duas batatinhas aqui, a batatinha dela é incrível, ela tem o cheiro do vique, é maravilhoso pra gripe, né, todo mundo conhece aquele vique que passa no peito, né, olha só que linda essa palmeira, olha, e tá quase na hora de colher, a senhora lá da horta falou, tô na lourde, que quando secar é igual o, como é que chama, ai, agora fugiu da mente, gengibre, igual o gengibre, quando seca as folhas, daí tá na hora de colher, e tá quase secando, olha, que lindo, aqui, ó, isso aqui, acho que muita gente conhece também, ou talvez não, esse daqui é almeirão roxo, olha só, é maravilhoso, muito gostoso, aí tem almeirão roxo, tem bastante variedade de almeirão aqui, tem almeirão limão também, ó, aqui é almeirão limão, olha, deixa eu mostrar pra vocês, esse daqui, esse aqui é almeirão limão, olha que lindo, eu fiz as mudas e mudei, olha que maravilhoso que ele tá, aqui é a minha compostagem, olha, aqui eu vou jogando casca de ovo, casca de tudo que é jeito aqui, e daí depois eu passo pra cá, aí eu passo pra cá, e serve de adubo, né, olha aqui, ó, essa couve, olha, aqui, ó, pessoal, é tudo uma mudinha, ó, eu tô deixando crescer bastante, aí daí eu vou fazer a mudinha, olha que lindo, olha só, esse daqui é a flor do almeirão, olha só que linda, eu já fiz o vídeo de short da flor, olha só que linda, a cor dela, que linda, maravilhosa, né, ali as minhas pitaias, essa aqui vai tudo pro sítio, essas pitaias, vou tirar daqui, aí comecei também há pouco tempo com as rosas do deserto, tô aqui lutando com elas, e aqui, ó, olha como eu faço, esse balde é o meu adubo, olha, fica tampado por causa da dengue, né, aqui eu coloco aquela borra do café, adubo, e coloco também, coloco casca de banana, essas coisas, sabe, e fica maravilhoso, pessoal, coloco um monte de coisa aqui e deixo aqui, aí uma vez por semana, deu a gol as plantas, é, é, a borra de café, adubo de boi, né, e casca de banana, aí eu deixo aqui, e deixo curtir, uma semana, daí eu já molho as plantas, aí aqui, ó, tá aqui no cantinho, tem mais, aqui, tomatinho, eu já tô colhendo os tomates, nossa, já comi bastante tomatinho daqui desse pé, olha só que coisa mais linda, tomatinho ali, ó, tá vendo, ó o verdinho, tô colhendo bastante nesse pé, pessoal, olha só aqui, ó, que lindo, quer ver a florzinha do tomate? Ah, eu vou mostrar pra vocês outra coisa, já, 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 olha só, ó a florzinha do tomate, que lindo, aqui eu planto, é, mudinha de mostarda, olha, agora, tá ficando muito linda a horta, graças a Deus, graças a Deus, tá ficando muito bonita, porque acabou aquela secura, né, antes tava seco, muito seco, e as lagartas atacando, tava feio, olha aqui, ó, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, como dá pra plantar no vaso, pessoal, esse daqui é um vaso, olha, e aqui tem, aqui, ó, isso aqui é alecrim, ó, eu plantei o alecrim, eu peguei da compostagem a terra e plantei o alecrim, e sabe que nasceu? Tudo esses pés de tomate, nasceu sozinho, porque eu vou fazendo as compostagens, olha só, o tomatinho ali querendo nascer, ó, olha a florzinha, que linda, por isso que eu falo, dá pra plantar no vaso, pessoal, se vocês não tem espaço, planta no vaso, aqui, ó, tá saindo a mudinha de, eu coloquei sementinha da berinjela, aquela berinjela japonesa, eu já fiz o vídeo do short, ela é bem grandona, sabe? Aí, tá saindo mudinha, ó, que linda, é aquela berinjela, daí, depois que ficar bem grande, eu coloco na terra, olha só, que lindo, por isso que vão plantar, ó, se não tiver espaço, plantar no vaso, olha que lindo, ó, que maravilhoso, aqui, as minhas suculentas, olha, aqui, as minhas suculentas, cacto, olha que maravilhoso, olha aqui, ó, outro vaso, olha só, o tamanho dos pés de tomate, aqui, nasceu junto com os pezinhos de morango, olha só, aqui, tá cheio de morango, pé de morango e pé de tomate, olha que maravilhoso, eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês, olha que linda que tá ficando a minha horta, graças a Deus, vou dar uma molhadinha agora, aí, tem bastante variedade, graças a Deus, tem umas quatro variedades de almeirão, couve, variedade de couve também, olha que lindo, olha esse pé de almeirão ali, ó, olha que maravilhoso, aqui, ó, esse aqui é o pé de cidreira, olha o tamanho, o tamanho do pé de cidreira, eu adoro chá de cidreira, olha só o pé de almeirão, que maravilhoso, aí, aí, eu sou igual coelho, pessoal, adoro salada, adoro verde, nossa, adoro demais, todo dia, almoço e janta tem que ter, aqui, ó, eu fiz essas mudinhas aqui, ó, olha que lindo, essa aqui é o almeirão branco que eles falam, é igualzinho alface, olha que lindo, olha que maravilhoso, aqui é a mudinha de coentro, daquele outro coentro, agora, vocês conhecem o coentro de folha, é a folha, eu bato bastante essas folhas, pra fazer tempero, mas fica maravilhoso também, pra usar igual o coentro normal, aquelas folhinhas normais, você faz, tá pouquinhas folhas, porque eu colhi poucos dias, aí, aí, eu colhi pra fazer aqueles tempero, tempero de alho, cebola, sabe, aí, eu pego bastante tempero aqui da horta e faço aquele sal temperado, olha aqui, ó, deixa eu mostrar de novo pra vocês verem, olha aqui como eu colhi, olha só, colhi bastante desse coentro, olha só a folha, que lindo, é a mesma coisa daquele outro, pessoal, a mesma coisa, é o mesmo cheirinho, maravilhoso, nossa, muito maravilhoso esse cheiro, eu adoro coentro, adoro cebola, aqui ó, salsinha, ó, adoro salsinha, cebolinha, adoro tudo que é tempero, adoro tempero, olha como tá aquele pezinho de pimenta, maravilhoso, olha, deixa eu mostrar pra vocês, peitinho aqui, tá cheio de plantinha, dá dó de pisar em alguma, olha só, que linda as pimentinhas, quer ver a florzinha da pimenta, pra quem não conhece, olha só a florzinha da pimenta, que linda, maravilhosa, né, a natureza é perfeita, olha que lindo, pessoal, olha como tá maravilhosa a minha horta, muito linda, né, ó, vou molhar agora, olha só que linda, graças a Deus, maravilhosa, ali as mostarda, aqui, mais pra frente, vou fazer mudinha, tem mostarda e coentro ali também, aqueles, a coentro normal, aquelas folhinhas normal, que é mais conhecido, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!